Olá a todos, eu sou o Luiz Relício e a partir deste momento você está convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo a respeito das visitas extraterrestres. Na verdade, mais um documentário que é lançado com todo aquele capricho de produção, entrevistas, algum melodrama por detrás da cortina e a forçação de barra em alguns pontos para enfatizar casos que ainda não foram legitimados 100% dizendo. Mas como eu sei que muitos se abarram no tema de ufologia, sobretudo entre os inscritos aqui do canal, eu decidi trazer esta resenha para a gente conversar. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, e dissecarmos aí visitas extraterrestres, eu gostaria de fazer aquele pedido de sempre, caso você ainda não estiver inscrito aqui no Telenix, dá uma força aí, vai meu amigo, não vai custar absolutamente nada, faz um test-dragem pelo menos, passe a me acompanhar semanalmente, não vai custar absolutamente nada, eu não trago só resenhas de filmes e seriados, e sim, já que o assunto aqui é ufologia, eu tenho também uma série chamada Vídeo Mistério, onde semanalmente eu trago não só casos ufológicos, mas como histórias inexplicadas do melhor estilo, arquivo X. Então, vai ser muito legal se eu puder ter a sua companhia se inscrevendo por aqui a partir de agora. Bom, pessoal, mais propriamente, falando sobre visitas extraterrestres, o documentário não traz nada de muito novo, ou seja, são aquelas entrevistas com pessoas que dizem serem militares, outras que passaram por experiências, e já começa logo de cara apresentando o depoimento de dois ex-militares que trabalharam em bases americanas que tinham bombas atômicas em plena Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Essas duas histórias não são tão novas, elas já foram contadas em vários outros documentários por aí, até mesmo em canais de ufologia, onde atestam que discos voadores simplesmente anularam a função de bombas atômicas que poderiam estar sendo lançadas imediatamente para a União Soviética. Além disso, um destes oficiais jura ter sido abduzido, quando estava voltando para casa, por uma nave extraterrestre. O que, de certa forma, faz perder um pouco a credibilidade nas histórias é o drama demasiado, como eu disse ainda há pouco. Embora você seja igual Fox Mulder, tem aquela famosa frase eu quero acreditar porque a verdade está lá fora, quem já acompanha toda essa questão de arte dramática, encenação, filmes, etc e tal, vai desconfiar de algumas coisas ali, um choro meio forçado, algo desse tipo. Mas o documentário segue contando vários outros casos, inclusive também com a participação e parte das apresentações do Nick Pope. Quem sabe que esse cara, ele trabalhou no serviço de inteligência do governo britânico, sobretudo no início dos anos 90 e depois decidiu seguir a carreira da ufologia. Aliás, eu o entrevistei aqui neste mesmo canal no ano de 2019, quase começo do ano de 2020. Quem quiser assistir, eu vou deixar linkado aqui embaixo para que vocês acompanhem essa entrevista. Tive o prazer de conhecê-lo aqui em São Paulo quando ele veio fazer uma palestra aqui para ficcionados em ufologia. Muito profissional, um cara que é compenetrado e, sobretudo, foi bem simpático, bem solícito durante a entrevista. Mas, anyway, voltando aqui a falar sobre o documentário, o Nick Pope, ele segue tocando nessa questão do desarmamento de armas nucleares por seres extraterrestres e, depois, ele acaba se unindo com os outros apresentadores do programa para especular o que esses supostos seres extraterrestres, nós falamos supostos porque, embora nós somos igual Fox Mulder, como nós queremos acreditar, mas ainda não podemos, 100% que não tem nada comprovado. E eles começam a fazer uma série de especulações ali, inclusive com relatos de pilotos de aviação comercial e também militar que tiveram encontros com extraterrestres. Aliás, pelo menos com os discos voadores, ok? Um deles, inclusive, que acabou vindo a óbito, o avião dele caiu porque estava lá nos Estados Unidos do interiorzão perseguindo o suposto OVNI, etc e tal. Então, aí começa aquela coisa na teoria da conspiração. É isso que é visitas extraterrestres. É aquela coisa do documentário que ele deixa aquela pontinha, joga no seu colo para que você também tire as suas conclusões, mas em alguns momentos que praticamente querem forçar você a acreditar e que a sua conclusão seja exatamente aquilo que a linha de raciocínio do documentário está passando dentro da sua narrativa. No entanto, eu vou deixar a dica, ok? Quem gosta de ufologia, eu sempre recomendo que assista a tudo. Mesmo sabendo que é mentira, porque tem um sabor ali meio de terror, de mistério. Você quer dar uma de investigador do arquivo X. É um barato muito legal. Quem já me conhece sabe que eu gosto bastante, por isso que eu tenho uma série aqui falando só sobre isso e outros casos semelhantes. No entanto, eu vou ficando por aqui. Aguardo também os seus comentários a partir de agora, aqui embaixo no nosso fórum. E só tenho a dizer que foi um grande prazer, mais uma vez, poder estar falando com todos vocês. E não se esqueçam, hein? A verdade está lá fora. Até breve. Tchau.